O décimo termo de uma progressão aritmética Vai colocar aí, pode colocar aí se quiser Ó, décimo termo, sublinho aí É 67 E o segundo termo vale quanto, Renato? 11 A soma dos algarismos Do sexto termo da sequência é Meu Deus, já tá faltando ainda, né? É, só com cuidado, porque o aluno agoniado no dia da prova Não, ele vai ler... Ah, não sei o que, velho Além disso... Fica todo torto na prova Além disso, ele vai ler a soma dos 6, né? Ih, ó Ó, toma cuidado, porque ele não quer a soma dos 6 Ele quer apenas a soma dos algarismos Do sexto termo Por exemplo, se o sexto termo for 37, um exemplo A soma dos algarismos vai ser 3 mais 7, que dá 10 Exatamente É isso que ele tá falando Além de você achar o sexto termo, muita calma nessa hora Não pode deixar a emoção É, tomar cuidado Eu sei fazer essa, eu sei fazer essa É isso aí É, não é isso E outra coisa, pessoal E outra coisa Questão de PA, tá? Geralmente sempre tem uma coisinha ali pra salvar, né? Geralmente tem sempre alguma coisa pra dar um samba Exatamente A ideia aqui do aluno, que não tá errado É o cara meter a mão mesmo, né? Fazer lá o termo geral Dá teu jeito, tem que sair a questão Exatamente, mas aqui a gente vai te mostrar o caminho Mais prático Então qual o caminho mais prático? Olha só Vou colocar aqui do A2 Até o A10 Pra você entender o que a gente vai fazer Ó A2 Que é uma propriedade que muitas pessoas esquecem Ou até mesmo não sabem, né? Nunca vi Eu tô ajudando Muitas pessoas esquecem Mas tem gente que nem sabe disso Pessoal, vamos lá Todo elemento central De uma PA É a média dos seus extremos Tá? É a média Dos seus extremos O que o Marcão quis dizer Vou traduzir Ele quis dizer que O A6 É o A2 Mais o A10 Sobre 2 É isso E também, ó Na verdade, eu vou além Vou te dar poderes, ó Visãozinha Tanda que atirou Além do alcance Né? Não somente dos extremos Dos termos equidistantes Exatamente Por exemplo Pra você tirar uma onda A6 Poderia também ser dado Pela média De A3 e A9 Termos equidistantes Exatamente Poderia ser dado Pela média Do A4 Com A8 Do A8 E do A5 Com A7 Tá? Então, complementando aí Essa definição Exatamente Do termo central Todo termo central De uma progressão aritmética Ele é dado pela média Ele pode ser dado pela média Dos termos o que, Renato? Extremos Equidistantes Equidistantes É porque a soma É porque Tem uma propriedade na PEC Que diz que a soma Dos termos equidistantes É a mesma Ou seja Você somar A2 com A10 É a mesma coisa Somar A3 com A9 Por isso Tá legal? Então aqui Um abraço, né? Sacola, né? Vambora Quem vai ser o A6? Ó Morreu Quem vai ser o A6? Vai ser o A2 mais o A10 Que ele já deu 11 Mais 67 Dividido por quanto? Por 2 Morreu Ó Coisa linda Vai dar 78 Nisso? Dividido por 2 Que é a mesma coisa que 39, né? 39 Mata aí, pô Tu tá a conta, pô? 39 Aí agora tu finaliza Por que ele tá perguntando? A soma dos algarismos Como nós falamos no início Vai ser 3 mais 9 Que dá 12 Qual é o gabarito aí? Letra C C de concurso Da PM Pernambuco Que você vai ser Com certeza Aprovado Você que foi aí Pelo método Do termo geral Você se machucou um pouquinho Até chegou lá Nada contra Chegou Mas como o Marcão falou Se você tem essa maldade Olha o tempo Que tu leva na prova Exatamente Simbora Que tu leva na prova Que tu leva na prova Que tu leva na prova